Frevo, Maracatu, Coco e Manguebit, Carnaval de Olinda, Festas de São João, Feira de Caruaru e Galo da Madrugada, Invasão Holandesa, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, tudo isso é Pernambuco, um dos maiores centros de produção cultural do Nordeste e que foi também palco de importantes investigações artísticas no século XX. É o que mostra a exposição Pernambuco Experimental, apresentada no Museu de Arte do Rio, com curadoria de Clarissa Diniz. Ela vai nos contar, no decorrer do programa, como a conexão entre história e contemporaneidade fica evidente nas experiências artísticas do período. E o diplomata, poeta, escritor e tradutor pernambucano, atual presidente da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Holanda Cavalcante, é o nosso convidado de hoje. Seu livro de memórias, As Desventuras da Graça, é considerado um verdadeiro romance de formação, no qual narra seus primeiros 20 anos passados em Pernambuco. O programa Cidade Leitores está começando agora. Geraldo Holanda Cavalcante, é um prazer recebê-lo no programa, é um enorme prazer. E olha, também foi um grande prazer ler As Desventuras da Graça. Nossa, uma narrativa agradável, leve e ao mesmo tempo profunda, né? Porque há aqui reflexões interessantes. O livro narra a passagem de uma infância provinciana para a maturidade, talvez precoce, desse personagem que é você. E aí, por isso, ele tem esse gosto e essa qualidade de romance de formação. Quando você pensou em escrever suas memórias, você pensou em fazer um romance de formação? Essas memórias foram escritas, talvez, entre 20 e 15 anos atrás, numa tentativa de recuperar o que eu fui, o que eu tinha sido. Eu saí do Recife há 22 anos. E a gente passeia o resto da vida fora, passei 40 anos no exterior, depois de aposentado, depois de ter voltado para o Brasil. Eu comecei a reunir os papéis que eu tinha ao longo da vida. Uma observação aqui, uma citação acolá, um pequeno diário ali. E recolhendo essa matéria, de repente, fui voltando a esse período, que, na verdade, é um período formativo, né? Eu sou o resultado disso. E aí, no episódio da sua vida, que é Olinda, nesse capítulo, você fala que Olinda faz parte da sua essência, não é? Você chega a dizer, meu nome é Olinda. Olinda faz parte do meu nome. É verdade. Não é? Fala um pouco da sua relação com essa cidade, de como foram esses primeiros anos. Eu fui para Olinda com dois anos de idade. O maior do que eu posso me dizer é natural de Olinda, né? Eu conto aí como o mar foi me expulsando de várias casas. O mar foi destruindo as praias de Olinda, né? Primeira casa onde eu morei em Olinda, o mar derrubou. Passamos para uma segunda casa, o mar derrubou. Passamos para uma terceira. Então, essa experiência de você aí sendo expulso pelo mar, é uma coisa muito marcante, né? E a outra coisa que está marcada aí também é a presença da religião, da religião católica, dos frades. Eu era vizinho dos frades. Franciscanos, né? Franciscanos, é. E isso também foi uma marca muito profunda na minha formação e que atravessou o resto da minha vida todinha. Olinda também tinha outra peculiaridade, que Olinda era uma cidade dormitória, mas a vida toda se passava no Recife. E isso aí também está refletido aí. É, o bonde chega a ser uma personagem dessa história, né? Exatamente. O bonde que ligava Olinda a Recife, Recife e Olinda. Exatamente. E que o Geraldo Garoto e o Geraldo Rapaz têm, assim, momentos, lembrando, né? Esse período e essas viagens. Você dava momentos, assim, de beleza rara, olhando aquela paisagem de volta e também de epifanias. Para mim, a grande coisa de viver é o encontro com a beleza. Tudo que não foi isso, para mim, é negativo. Mas tudo isso resulta, eu acho, em grande parte de ter vivido numa cidade bonita. Bonita não somente como paisagem, mas bonita com história. História de Olinda, história de Recife, uma história muito bonita. A exposição, ela tem 15 núcleos. Ela começa no começo do século XX, quando o Recife está passando por uma grande transformação da região portuária. A cidade muda profundamente e essa economia que, antes, até o século XVIII, era prioritariamente uma economia da cana-de-açúcar no interior do Estado, ela vem para a capital. Isso é o começo da exposição que vai, então, se desdobrando até o final dos anos 70, começo dos anos 80. Às vezes, com questões mais cronológicas, enfim, tratando de aspectos específicos na obra de artistas específicos, como é o caso de Cicero Dias, que tem uma grande parede discutindo como ele se torna um artista abstrato, que abstração é essa. E discute também temas como democracia, corpo, música. Então, vamos começar lá da reforma portuária de Recife, que no início dos anos 20, reflete uma atmosfera de renovação que já vinha desde o século anterior, não é? Então, como esse sentimento, esse espírito de renovação aparece nas artes, na cultura pernambucana? É, você tem, basicamente, duas grandes formas de encarar essa renovação. Houve aqueles artistas intelectuais que acreditaram que era necessário implodir toda a história, toda a tradição e renovar completamente, no ímpeto mais futurista de destruição do passado e vanguardismo que teria, naquele momento, uma relação muito direta com a Europa, com Paris, uma arte completamente moderna, calcada em princípios universalistas, globalizantes. E, por outro lado, houve um grupo de artistas intelectuais, não só artistas, que entenderam que, sim, era preciso pensar numa forma moderna, uma forma moderna, né, visualmente, poeticamente, politicamente, socialmente, mas que isso não significava abolir a história, abolir a tradição, abolir o passado. Eu acho que é importante destacar o despertar artístico de Lula Cardoso White com os trabalhos de um tio, Emílio Cardoso White, mas que, na década de 10, documentou bastante a vida do Rio de Janeiro através de seus desenhos, seus estudos e suas caricaturas. E, realmente, isso, talvez, tenha despertado essa veia artística de Lula Cardoso White. Foi quando ele se dedicou ao ramo da fotografia, fez trabalhos maravilhosos nessa área de fotografia, documentando a vida no campo e fazendo desenhos e esboços de personagens do campo. Então, a partir daí, seu trabalho tem esse viés regionalista. Clarissa, regional, tradicional e a seu modo moderno. É o núcleo da exposição, né, que reflexão sobre a modernidade há aí e que artistas ou obras você destacaria? Esse núcleo está muito calcado na figura de Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, né, que é um clássico, né, da nossa sociologia. E que, no final dos anos 20, escreveu o chamado Manifesto Regionalista. E aí, Gilberto Freire, por exemplo, fala em ecologia. Ele é a primeira pessoa no Brasil a falar em ecologia, em ecologia social. Não na ecologia do meio ambiente apenas, mas como é que a ecologia, ela reflete muito mais do que apenas o tipo de ecossistema. Mas, sim, como a gente vive, como a gente entende, como a gente se comunica, o que a gente sente, como a gente se expressa. E essa ecologia, o pensamento ecológico, né, pensar a partir do contexto, passa a ser fundamental para todos esses artísticos modernos. Geraldo, e aí estão narrados aqui também aqueles conflitos da juventude, né, uma crise existencial e religiosa, porque passa esse rapaz, né, e que, de resto, muitos rapazes, né, depois da Segunda Guerra Mundial tiveram esse tipo de conflito. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Quem nasceu poucos anos antes da guerra, surgiu em 1935, e chegar ao ponto de, se a guerra tivesse tirado mais um ano ou dois, eu seria provavelmente recrutado para ir lutar na Itália. Isso é uma coisa diferente dos dramas comuns que se tem, né, porque o drama da guerra é um drama muito forte. E eu acompanhei a guerra, menino acompanhava nos mapas a progressão, primeiro dos exércitos alemães ocupando a Europa inteira, e depois a retração, né, com o fim da guerra. Tudo aquilo era matéria de uma vivência cotidiana, não era uma coisa assim que acontecia ali e acolá, não. A gente vivia aquilo, e vivia aquilo também no cinema, com os noticiários de cinema naquela época, havia o jornal cinematográfico antes dos filmes. Muito bem. Nós vamos continuar essa conversa, essa entrevista, no próximo bloco, que ainda tem mais da exposição Pernambuco Experimental. Espero um pouquinho só. Voltamos com Cidade de Leitores. O programa hoje traz a exposição Pernambuco Experimental. Junto com Clarissa Diniz, curadora da Mostra, vamos acompanhar a efervescência da produção artística e cultural no Estado entre as décadas de 1900 e 1980. E o nosso convidado é o poeta, escritor, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Holanda Cavalcante. Geraldo, vamos falar agora desse livro Encontro em Ouro Preto, que traz 18 contos, onde o sobrenatural, o absurdo, o inexplicável, surpreendem o leitor em algum momento. O que levou você, um poeta já consagrado, tradutor premiadíssimo, a investir na literatura fantástica? Eu segui um pouco a teoria de Zvetan Todorov, que diz que o fantástico não se confunde com o gótico, com o absurdo. O fantástico é aquilo que fica numa fimbre, assim, numa zona cinzenta entre o possível e o impossível. Foi esse desafio que me levou a escrever essa série de contos, encontrar várias histórias que pudessem ter essas características. Mas esse é uma delícia, uma delícia, contos ótimos. E aqui vendo o título, que é Encontro em Ouro Preto, que é o primeiro título também do primeiro conto, me lembro que você teve uma participação importante na promoção de Ouro Preto e Olinda a fazer parte do patrimônio cultural da humanidade. Por que essas duas cidades mereceram essa distinção, serem tombadas? Eu era embaixador na Unesco e era membro do Comitê do Patrimônio Mundial. Levar Ouro Preto a ser considerado o patrimônio mundial era barbada, por assim dizer, porque o Ouro Preto é uma cidade conhecida no mundo inteiro pela excelência de sua arte barroca. Olinda é menos conhecida, talvez menos exuberante em matéria de igreja barroca do que Ouro Preto, mas de uma qualidade de barroco extraordinária. Olinda merece a viagem, como diz lá na França, merece a viagem. Muito bem. Você, Geraldo, é diplomata de carreira brilhante, foi embaixador junto à Unesco, ao governo do México, à União Europeia, chefiou importantes delegações e conferências de caráter internacional, é condecorado e bem condecorado com importantes condecorações nacionais e estrangeiras. Então, a gente pode dizer que você viu o mundo. Ele começava no Recife, como Cícero Dias preconizou e acreditava. Olha, eu sou pernambucano, recifeense, holindense, tudo isso, mas não sou bairrista, o que é quase uma exceção entre os pernambucanos. Os pernambucanos realmente têm uma autoestima justificada, mas que é muito característica da personalidade de Pernambucano. Eu, pelo fato, talvez, de ter vivido a maior parte da minha vida fora de Pernambuco, eu não tenho essa intimidade com esse sentimento de pernambucanidade que tem quem viveu lá a vida inteira. Eu saí com 20 anos, estou com 85. E aí, a gente chega à estrela da exposição, a obra Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, de Cícero Dias. Por que é considerada uma das obras mais importantes da história da arte no país? Primeiro, ela tem um caráter experimental absolutamente livre, suave e, ao mesmo tempo, muito radical, que, de fato, arrebata qualquer uma. Ela experimenta em escala, porque ela é uma pintora de 12 metros. Ela experimenta em cores, porque ela traz uma luminosidade muito vinculada ao estouro de luz próprio dos trópicos. Ela também é super original, porque ela tem um tipo de narrativa e de relação entre fundo, figura, espaços, que é extremamente cinematográfica. Você pode ler o painel como uma espécie de filme. Paralelamente a isso, é uma pintura que tem um caráter político absurdo. Ela afirma Eu Vi o Mundo e ele começava no Recife. Então, contra todo o desejo de globalização, de universalização, Cícero afirma que o mundo pode começar no lugar onde você está. O mundo é o seu lugar, é o lugar de onde ele veio, é a sua origem. Nessa obra, prima do Cícero Dias, tem a única figura reconhecível, é a de Joaquim Nabuco. Acredita-se que de Joaquim Nabuco. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas figuras importantes, de todas as que mais impressionou, Gilberto Freire, vários. Mas alguma que tenha lhe impressionado muito e que tem importância mesmo nacional e até internacional. A Gilberto Freire é o nome que vem imediatamente à cabeça da gente. Mas eu tenho, vivos ainda, Mariano Suassuna, que é também uma pessoa que é conhecida no mundo inteiro e faz um sucesso absoluto no que é que ele vá. Eu sempre gostei muito da literatura do Zé Lindo Rego, por exemplo. Para mim era uma figura muito importante porque eu conheci um pouco daquela vida dos engenhos. Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um grande diplomata e um homem que representava para nós, pernambucanos, uma certa, digamos, qualidade que os pernambucanos valorizam muito. Uma certa, digamos, altivez, uma certa hombridade. De modo que foi uma pessoa que realmente eu sempre admirei muito. Joaquim Nabuco, que tive a oportunidade agora que estou na academia, podido falar sobre ele e de sucedê-lo, porque ele foi secretário-geral da academia e eu também fui. Olha só, nós vamos para o intervalo. E no próximo bloco vamos falar de poesia e da conexão entre história e contemporaneidade na Exposição Pernambuco Experimental. Até já. Voltamos com a Cidade de Leitores apresentando hoje a Mostra Pernambuco Experimental. com Clarissa Diniz, curadora da exposição, falando sobre as investigações artísticas que romperam fronteiras de linguagens e regionalismos no Estado no século XX. E Geraldo Holanda Cavalcante, poeta, tradutor e escritor pernambucano, presidente da Academia Brasileira de Letras. Geraldo, e essa é a herança de Apolo, poesia, poeta, poema. Então, fala um pouquinho desse livro. Esse livro me deu um enorme prazer fazer e realmente eu dediquei a ele muitos anos. Eu dediquei a ele 65 anos. É isso que eu digo, que são 65 anos de leitura de poesia, que eu fui acumulando ao longo da vida. Eu vivi em 11 cidades, em 8 países. De modo que, em cada um desses lugares, eu procurei, me fruei muito na literatura daquele, do país, e particularmente de poesia. É um livro formidável para ler agora, para a gente ter esse livro para uma consulta, para uma lembrança, não é? Ah, eu lembrei e tal. É fundamental. Esse é um livro que... É também um livro de referência. Não é? De referência é fundamental. E tem uma coleçãozinha também que nós encontramos, que é a Estação Recife Colestânia Poética, que tem aqui também o Geraldo Holanda Cavalcante. Essa foi a iniciativa do Everard Noron, um bom poeta pernambucano, que organizou esse livrinho. São 10 poetas de Pernambuco. Eu tive a honra de ser incluído entre eles, cada um com 10 poesias, mais ou menos. E aí tem algumas poesias... Eu toco muito, digamos, no meu lado pernambucano. O pernambucano, o Pernambuco da minha época. E tem acho que há dois poemas aí que são, nesse sentido, muito ligados a Pernambuco. A parede dedicada ao MCP, ao Movimento de Cultura Popular, e a José de Castro, que discute a fome, elas são núcleos da exposição que dialogam diretamente com a presença e as refeberações ideológicas do pensamento regionalista. Porque o que acontece? Lá para os anos 50 e 60, aquela economia do açúcar, que foi tão fundamental para que Gilberto Freire, Cicero Dias e tantos outros desenvolvessem um pensamento sobre a região, ela está em falência. E toda essa grande identidade em torno de uma região, uma região inteira, que é o Nordeste, entra em crise. No momento dessa entrada em crise, a importância política da discussão social do Nordeste se torna infinitamente maior. E nos anos 70, o que a exposição apresenta para comemorar as expressões artísticas e a arte experimental pernambucana desse período? A gente tem, desde a presença do Super 8, do cinema, do vídeo e da fotografia, que se reinventa completamente nos anos 60 e 70. O que é que tem em Pernambuco que tem essa produção artística tão rica, tão impressionante? Sem dúvida, é um lugar que historicamente foi uma capitania hereditária muito fundamental para a economia do país. Isso gerou uma circulação de capital que, consequentemente, significa muita gente, muito trânsito, gente entrando, gente saindo. Isso vai de escravos a senhores. E esse grande caldeirão cultural fez com que surgissem ali, enfim, manifestações das mais singulares e diversas possíveis. Juntando a isso, uma história intelectual muito intensa, com figuras como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Graça Aranha, Josué de Castro, Paulo Freire e tantos outros, o Marmores de Brito, a gente tem ali um caldeirão que, com uma dose de mistérios que ninguém vai saber nunca explicar, realmente faz de Pernambuco um lugar especial para se viver, se pensar e para criar, sobretudo, para inventar, experimentar. Geraldo Landa Cavalcante, tem aqui esse livro que a gente não pode deixar de tocar no programa, que é o Cântico dos Cânticos, um ensaio de interpretação através das suas traduções. O que levou você a fazer esse livro que deve ter, assim, levado bastante tempo, você deve ter investido muita energia e muitos anos também. Eu, quando estava removido para o Brasil, já no fim da minha carreira diplomática, estava passando pela frente da Gala e Marra e vi um livro de Paul Clodell sobre o Cântico dos Cânticos. Defendi a tese de que o Cântico dos Cânticos era um livro inspirado, escrito pelo Espírito Santo. Aquilo me deixou numa irritação tão grande que eu resolvi escrever um livro anti-Paul Clodell, porque eu acho que é impossível uma pessoa, enfim, culta, como indiscutivelmente ele é, querer dizer que um Cântico, que é, para qualquer pessoa que leia com isenção, um Cântico erótico, da maior beleza possível, dizer que foi escrito pelo Espírito Santo. E quando eu falo aí da Sulamita, a Sulamita é a igreja, ou a alma. Enquanto o poeta está falando dos seios da Sulamita, das pés da Sulamita, não pode estar se referindo, evidentemente, à igreja. E aí, quanto mais eu lia, mais eu me convencia de que realmente o Cântico dos Cantos era um canto que louvava o amor natural e não era nada metafórico. Por que esse texto desperta tanta atenção e tem suscitado tantos trabalhos por todo esse tempo, se acredita? Exatamente essa grande dúvida. Por que é que o Cântico dos Cantos entrou no canone da Bíblia? É uma pergunta que não tem resposta, porque no Cântico dos Cantos a palavra Deus não é mencionada nenhuma vez. De modo que é curioso que num livro bíblico não haja a palavra de Deus. As descrições do amor físico são abundantes, tem quatro vezes a descrição do corpo da Sulamita, da cabeça às pés. É lindo, é lindo. O Cântico é lindo. É lindo. Muito bonito. A minha tradução foi premiada pela Academia Brasileira de Letras no tempo que eu nem sonhava entrar para a Academia Brasileira de Letras. De modo que é mais um dos prêmios que eu recebi no meu trabalho. Geraldo Holanda Cavalcante, muito obrigada pela sua participação na Cidade de Leitores. E o programa termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho